I'm the youngest nigga rappin' on my god, on my god, if I die, I'm a legend, on my god, on my god Fala aí galerinha, mais um vídeo aqui do canal, Fiverr Games galera Dessa vez aí eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aí da, segundo vídeo da série É vida de mineiro galera, que eu tô trazendo aí ó Eu tô foda com esses pinhos aí de trabalhador, tô escutando música, fazendo trabalho E a gente vai botar, só vamos botar o capacete pra, não vamos botar o capacete Pra o povo não conhecer que a gente é um menino E a gente agora vai, vai lá, eu tô junto com meu amigo Gabriel Fala galera, minha aliança, minha aliança, eu já tô louco aqui, mas eu não estou gravando um vídeo E galera, se vocês gostarem do vídeo aí, deixa o like com vocês, compartilha, viu Eu tô dizendo isso logo no primeiro coisa aqui No vídeo logo, pra vocês já saírem do vídeo e se inscreverem lá Galera, como vocês estão vendo aqui no primeiro vídeo, eu tava construindo Mas eu terminei, eu disse que ia deixar pra outro vídeo, sei lá Aí eu terminei aqui, esse caso, eu fiz um caminho aqui Aí aqui pode descer, tem escada Aí aqui eu vou fazer o portal do Nether E eu tô com muita fome E aí galera, mal começando, já tem 4 inscritos Não, 5 inscritos, hoje aí, hoje Galera, vocês vão ajudar muito se vocês inscreverem e deixando um link aí E vamos, vamos, é, daqui a pouco a gente, eu vou minerar um pouco Eu vou, ai não, eu vou dormir um pouco galera Desculpa porque eu tô dormindo, mas eu quero dormir Ai Vamos dormir galera Ai, que soné Estou lindo Ai, ai, ai Olha, saída de emergência Olha Nossa, velho Já cozinhou as coisas aqui Aí a gente vai, eu vou guardar umas coisinhas aqui Eu vou guardar aqui Eu fiz a rebanho de machado Vou pegar as minhas coisas e vou guardar lá no meu quarto, velho Vou ter que deixar umas coisinhas primeiro Galera, eu acho que eu vou deixar aqui, por enquanto, as coisas que eu não quero Eu não quero, é, esses pênaltis Nem isto Nem isto, isto Nem isto, isto, isto Isso aqui não Nem isto Nem isto Nem isto Nem isto Nem isto Ai, não Vai Eu acho que eu preciso de umas madeirinhas Eu acho que eu vou precisar também de Da gudeira Ah, gudeira que tá aqui comigo Por infinito eu acho que eu vou deixar Não, aqui não, não é aqui Pronto, eu acho que eu vou precisar só disso Vamos lá Vamos lá Eita, frio O finito de mineiro ainda tá precisando de uma mina Mas eu mineirei ali, galera Ali tem uma caverna E logo ali, lá na frente, tem outra ali, ó E aqui é o meu baú de minérios Que eu falei no primeiro episódio Aqui tem féu Eu vou deixar o ouro aqui em fundo O ouro em pinta E a gente vai descer agora lá no minera A gente também tem que ficar gravando É, a nossa mineração também Por fim da mineira De mineração É Ovejas aqui Eu não preciso mais Ah, eu preciso, preciso Que eu me sombrei Eu preciso, galera Pra fazer quadro E pra estar lá no meu quarto Olha Olha Essa caverna aqui Muito louca Eu caí aqui nela hoje, olha Nossa Olha aí, Gabriel Gabriel Olha A ver não, aqui, peraí Olha aí O que é que é agora? Vou suicidar, galera Vamos pegar umas pedrinhas Aqui Vou pegar as pedrinhas Que eu tô louca Vou pegar as pedras Pra quando Eu vou fazer pornite Lá em casa Tá em falta de pornite Em falta de pedra Vamos pegar aqui As pedrinhas Esse vídeo de mineiro Vai ser Nova Essa primeira temporada Vai ser É muito boa Vocês vão gostar mesmo Eu vou Vou trazer Mais vídeos Vai ter Vai ter Vários vídeos aí Dessa série Vocês vão adorar Eu digo a vocês Que assistam Por favor Não saia do vídeo Assista Vai ser É muito legal Vida de Mineiro É uma série Que a gente Eu e Gabriel Inventamos É Enquanto Tava A gente Enquanto A gente Tava conversando A gente É Decidei Fazer essa série Aí a gente Tá pegando aqui A pedra Já Agora A gente Vai Tóxia Tóxia Nossa Véi Aerônio Aerônio O aerônio Eu vou precisar Porque eu Sabe Eu vou Acho que aqui Vai ser minha mina Eu vou fazer minha mina Aqui Logo aqui Vou deixar Super aqui Não vou pegar Vou deixar Ali feito Ai Merda Merda Caí Aqui Desculpa O palavrão Mas Caí Aqui Foi mal Desculpa Gostou Minhas Tochas Velho Olha Carvão Já Que boa Sai Zumbi Ai Meu Deus Eu vou Matar Eu vou Matar Ai Não Matei Galera Zumbi Acho Que tem Uma Um Spawn Olha Mais Mais Eu acho Que tem Uma Vila Aqui Por Berto E Esses Zumbi Eu acho Que Spawn No Mob Spawn Oi Gabriel Você acha Que Spawn Lá No Mob Spawn A gente Vai Da Onde Mesmo A gente Não Pode Perder Não Tá Tá Galera Perdi o Canto Aqui Velho Acho Que é Voltando Este Perdi Não Tô Vendo Nada Galera De Vendo Alí O O Pé Esque Eu Vendo El Pé Ai meu deus Vamos subir aqui galera Tô com uma fome muito chata essa fome Pois é o que me dá pra ver aqueles nomes velhos Arroba Ai meu deus Gabriel tá ansioso pra poder participar dessa Nessa nova série Ele vai trazer também Não é só na minha visão também Não vai ser só eu que vou trazer pro meu canal Tá ali meu império Boito Meu império Onde é que eu guardo as minhas Ai filho de uma mãe Quem tá minha Esqueleto filho de uma mãe Mãe Matei É tá muito foda velho Matar esqueleto aqui A gente vai ali A gente vai ali Hum Eu acho que Vamos procurar ali na alta Se caveram ali Mais Mais ovelha velho Morre porquinho Morre 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 Risos Oc Af olarei Poder É muito fácil matar a vaca, vamos lá pra casa, vamos fazer jejum vermelho, não, acho que tá aqui, tá aqui, precisamos já não ir lá em casa, já encheu, vou matar primeiro aquela, aqui tá cheio, velho, eu vou plantar pra chamar elas, nossa, velho, e eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio, é, resgatando essas ovelhas pra gente fazer, hum, empresa de vidas, Vamos lá galera, galera, vocês estão ajudando muito aí no canal, todo mundo tá se inscrevendo, eu tô pedindo aí nos comentários, por favor, deixa, dá um gosto, opa, olha, Deixa nos comentários aí, se eu não querer, se é assim, ou não, é, porque já o segundo vídeo, é, é, a minha, acho que a minha mina vai seguir também, nossa mãe, Se a gente quiser peça, eu vim pegar aqui também, e azar de noite também, nossa, velho, não tô ruim em nada, Amor de Deus do céu, eu já vi, cheguei lá, e eu acho que, foi isso, é, esse daqui é o ep 1, episódio 1, galera, Ep 1 não, desculpa, ep 2, às vezes eu tô muito, falando muito errado, galera, Ai filho de uma mãe, explodiu aqui, filho de uma mãe, velho, E galera, o Reaper se despediu de vocês, explodindo, ele aqui se despediu também, Aí lá vem, é chatice, velho, galera, ela quer dar um bote em mim, velho, E aí, eu acho que é isso, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de gostei, valeu, fui!